Gente, eu vim mostrar pra vocês que abriram a maioria dos botões da minha falenopsis mini lilás. Olha só que linda! Virou um buquê. Olha! Tem flor até aqui atrás. Olha, ela ficou muito linda. Virou um buquê de falenopsis. E eu vim mostrar pra vocês antes que acabe a floração. Tem alguns botões ainda pra abrir. Tá bom? Então, é isso aí. Até o próximo vídeo.